Estamos aqui na Serra da Moeda, pertinho de BH. Está uma delícia, meio friozinho. E a receita de hoje é especial, né Gui? Ai, super! É a receita de pão de queijo da minha avó. Vó Pipida, a famosa Vó Pipida, que super influenciou o Gui, que eu escuto falar horrores dela. E hoje a gente vai aprender a fazer a receita de pão de queijo tradicional mineira. Tipo assim, não sei se eu tinha que terminar com alguma coisa, mas... A primeira coisa que a gente vai fazer é ralar o queijo. Por que eu falo isso? Ele fica muito mais gostoso se você rala ele na hora. E a gente vai usar aqui um queijo canastro, um queijo minas. Ele já está super. A gente vai usar 600 gramas, aqui a gente tem um queijo inteiro. Enquanto a Lu rala o queijo, eu já vou começar sem fazer muita fumaça. Enquanto isso eu vou começar a hidratar o polvilho aqui. Eu vou pegar 250 ml de água. Está vendo que ele fica com umas pedras? Tem que ir. Eu vou esfarelando para ele voltar a ser tipo um polvilho fininho. O ponto do polvilho é esse. Depois que a gente hidratou a água, o queijo que se ralou a gente vai deixar ali do lado para ele estar raladinho na hora que a gente precisar, mas ele é a última coisa que vai na receita. Aqui agora, vamos só esparramar o sal. O bom dessa receita é que ele não é salagoso, ele é uma colher de sopa de sal. E aqui agora nós vamos colocar o óleo. As medidas são todas iguais também, da água, do óleo e do leite. 250 ml de cada um. E a gente vai colocar os dois e acender para que a gente vai fazer uma prática que se chama escaldar. Assim que ferver, eu vou jogar aqui. Bom, agora que ferveu, eu vou desligar e aí tira sua mão daí. Qual é que chama escaldar? Não sei. Isso é uma coisa que a minha avó já usava, sabe? Então assim, eu aprendi isso com a avó. E na verdade, até esse cheiro... A minha avó já ia com a mão dela, né? Mas a gente não tem mão de vó, eu vou pegar uma colher... Essa mão de cozinheiro de vó. Minha mão de cozinheiro que não é de vó, eu começo com uma colher para me ajudar enquanto ele está muito quente, aí depois eu vou com a mão. Agora já dá. Já. Super legal. Pode. Deixa eu só limpar por ele aqui. Olha, eu adoro essa textura. Que gostoso. Quentinho. Eu sei que você faria com um pouco mais de jeito, mas deixa eu admitir. Está bonitinho você fazendo. É, ok. Você viu o truque que eu dou? Gira, entendeu? É um truque meu, da família Ferreira. Assim, ó. Entendeu? Estava lá no cabeção. Eu tenho que, tipo, juntar tudo isso aqui, é? Estou pegando. Não, a gente tem que andar com mais líquido aí. É só essa sola. Agora que ele já está quase frio, está morno para frio. A gente vai começar a adicionar os ovos. Eu vou... Eu vou... Eu vou acho quebrar ele separado. E aí a gente vai colocando um a um. Porque é também isso. Talvez não vão os seis ovos. 95% das vezes vão os seis ovos, sabe? Mas... Mas tem que... Tem que ver. Tem que ver. É. Porque eu faço parte dela agora. Eu faço parte. Está super combinando com a sua saia. Então... Ah, foi daí que você criou o amarelo da Palenco. Uh! Palenco de cor amarelo, Amanda. É. Então vamos fazer as bolinhas. A gente achou que vale tudo. É gostoso. É, ela está bem firminha, né? E agora nós estamos mais com o grudeto. É. Eu vou pegar por colherado. Nós vamos fazer o tamanho tradicional. A gente tem que... Se você passou o óleo na mão, não. Porque senão ele vai grudando. Não igual a aquela hora, mas não vai grudando. É o mesmo. Eles vão fazer as bolinhas mais ou menos desse tamanho. Aqui nessas assadeiras que a gente vai assar hoje, eu dei uma distância de mais ou menos uns... uns dois, três centímetros aqui. Está vendo? Tem uns dois dedos. Para ele não grudar, porque ele vai crescer ainda. Mas isso que eu vou congelar, eu coloco nessa assadeira... Ele pode ficar bem próximo, só o limite dele num colão no outro. E aí a gente vai colocar dentro do frio. Vou colocar o pão de queijo para assar no forno a 210 graus. Por dez minutos. E depois desse tempo eu vou baixar para uns 170, 180. Para ele terminar de cozinhar por dentro. Por mais uns vinte minutos. Mãe, já pode comer? Comer, comer, pode? Ficou um pão de queijão mesmo, hein? Ficou. Mas o da minha avó era super assim, no tamanho, sabe? Esse pão de queijo... Ai, delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.